Fala, Fala Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, nesse exato momento, acabou de sair o episódio 77, foi o episódio de Skib de Toalete. A gente sabe que quando sai todos os episódios, por exemplo, o episódio 77, parte 1, parte 2, parte 3, depois eles juntam todos os episódios e colocam partes da história adicional. Partes da história que simplesmente eles não colocaram nos episódios que já lançaram, velho. Então agora eles lançaram o episódio 77, o episódio foi o episódio, e mano, o episódio tem 24 minutos com um monte de coisa adicional. A gente lembra também que o último episódio foi praticamente o nosso querido Titan TV Man lutando contra o nosso querido Juggernaut, velho. E com isso, a batalha foi tão épica, mas tão épica, que o TV Man quase morreu e teve ajuda no nosso querido G-Man. Porque se o G-Man não aparece ali com o seu upgrade e ajuda o TV Man, simplesmente ele tinha ido de base, velho. Então bora reagir a esse novo episódio e bora ver o que tem de novo. Se é novo no canal, eu gosto de Pop, Play, Time, FNAF, Jogos Transgerais e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver se você não quiser, se você não quer medir. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Já que é um episódio de 24 minutos, Mens, então eu vou deixar rolando e não vou pausar por nada. A gente só vai conversando em cima desse episódio. Então, 3, 2, 1... Pera aí. Hum! Que da hora, ele colocou da Funk Presents. Oh! Oh! Isso é novo, não é? Caramba, já no começo já mostra coisa nova. Oh! 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 Ok. Caramba, velho. Por que estamos se aliando aos Cheater Heads? Caramba, velho. Caramba, velho. Olha isso, olha o tom de Cameraman morto. Quem será que tá conversando, velho? Oh! Eu acho que o Sister Heads é aquele... Oh, o Samurai! Na Pneu História você não encontra só os melhores... Mano, tem um Samurai, mano. Tem um Samurai na parada agora. Eu acho que o Sister Heads é aquele personagem lá que ajudaram o... O Cameraman naquela parte da igreja, velho. Eu acho que eles são os Sister Heads. Aqueles personagens que usam as espadas, né? As espadas cortantes. Olha isso, velho. Oh! Caramba! Nossa Senhora! Nossa Senhora, esquece. Se aí eles encontram a tecnologia deles, o mundo acaba. Acho que é porque os astros têm menos tecnologia do que os cameramãs, gemãs e tudo mais, né? Pode ser isso. O que é isso? Não, não, pera. Mãs, não é assim que toma café, velho. Não é, mano, não desperdice café, TV-mãs. Não desperdice café, velho. Ele foi beber e vazou tudo aqui na roupa dele, mano. O senhor não é assim que toma café, velho. Não joga café fora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Oh, 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 oh. Isso é verdade. Ah, então ele queria sair, né? Ele já queria sair pra defender todo mundo. Só que, tipo assim, o cientista tava certo, né? Se ele saísse... Quando ele saísse, ia mandar o titã mais forte pra lutar contra ele, tá ligado? E aí sim ia dar muita merda. Caramba, que doideira, velho. Esse começo, velho. Já começou no... Pum! Ok. Ó, ó, ó. Espero que eu não tenha copyright. Espero eu que eu não tenha copyright. Espero eu que não tenha copyright. O que é que eu me lembro? Ele não tinha essa musiquinha antes. Ok. Cadê o sofazinho que tava aqui? Oh! Ah, os humanos que foram atacados, men, na igreja. Não, o engraçado é que nessa parte ele manda eles entrarem, porque senão ia dar merda, tá ligado? Eles não entram por nada, velho. Aí simplesmente chega um astro e simplesmente ele mata o astro. Só que, tipo assim, quando ele olha pra trás, tá todo mundo morto, velho. Ele avisou, né, pra entrar. Ele avisou. Olha isso. Teve nem chance as pessoas, velho. Virou torradita, men. Virou torradita, mano. Vindo outro astro lá. Oh! Nossa senhora. Caramba, velho. Ok, ok, ok. Toma! Daí chega os Cheater Heads, né? Eu acho que eles são os Cheater Heads. Não tenho certeza. Quem souber, comenta aí nos comentários. Mano, eu tenho quase certeza que são eles. Por quê? Porque Cheater Heads, porque eles usam a cor vermelha, né? E eles são um grupo. Então provavelmente eles são os Cheater Heads. Não sei se eu tô falando merda, mas se eu tiver, comenta aí. Ele fica puto, porque ele tá mirando a arma pra ele. O legal é que ele não tá pegando a legenda. O legal é que ele não tá pegando a legenda, né? Essa parte é uma das mais loucas. Por quê? Porque simplesmente eles começam a lutar um do lado do outro. Foi esse momento que começou a aliança entre os personagens, tá ligado? O momento que eles perceberam que os astros eram muito poderosos. E simplesmente eles precisavam se juntar. E, ficando junto, eles seriam muito mais fortes quanto os astros. Porque os astros são muito poderosos. Ih-hi! Ó. Vai chegar o Spider-Camera-Man ali. Olha isso. Caramba, véi! Que medo! Tchau, tchau! Bye-bye, amiguito! É, e nesse momento eles se alinham. Porque eles percebem que simplesmente eles se unindo, eles são muito mais poderosos. Porque se eles não se unem, velho, simplesmente a força estaria pela metade, tá ligado? E se unindo, a força ficaria completa, mano. É a mesma coisa você. Você precisa se aliar com o seu inimigo pra derrotar um novo inimigo. Então eles se alinham com o próprio inimigo pra derrotar um novo inimigo de uma vez por todas. Com certeza, véi, que depois de derrotar esse inimigo, eles vão voltar a ser inimigos. E aí a batalha vai continuar, tá ligado? Eu tenho certeza disso. Mas eles têm um inimigo muito mais poderoso agora, e eles precisam unir forças pra isso. Olha lá. Alpha Reels. Eles eram soldados do exército. Nossa senhora! Mano, o cara é muito forte, velho. Ó. Ó. Muito forte, velho. Mano, é muito louco. Lembra muito aqueles jogos RPG, tipo Final Fantasy, esses bagulho, tá ligado? Toma. Caramba, mano. O pior disso tudo é que eles colocaram efeito sonoro, colocaram um monte de coisa agora nos vídeos, mano. Tá muito da hora, mano. Tipo assim, músicas mesmo que eles estão colocando. E aqui já mostra ele se aliando com os cameramans, velho. Usar os... Os skibs se juntando com os nossos queridos cameramans. E tá ali a câmera Oma aparecendo também. Muito poderosa, usando as armas que o herói cameraman usava também, né? Pra mostrar que ela amava ele, tá ligado? Pra mostrar homenagem a ele. E por isso que simplesmente ela usa a mesma arma que ele usava antes. Isso é muito da hora, mano. E olha essa... E esse chave... Esse fone de gatinho aí, senhor. Olá, câmera Oma. Oi. Olha que bonita, mano. A roupa dela é muito bonita, velho. A roupa dela é muito bonita, velho. Olha lá. E mostra como ela era humana, velho. Isso é muito legal, mano. É muito legal você saber que todos os personagens que estão em Skib Toilet, tanto cameramans, Skibids, todos eram humanos, tá ligado? Só os principais que não. Que simplesmente é revelado que eles são como se fossem etaterrestres, tá ligado? É como se eles fossem alienígenas. Que nem o G-Man, os Aces, são alienígenas, tá ligado? O resto não. O resto é humano transformado. Nossa senhora. O mortal que eu me dei no aviso. Oh! Eu não lembrava que ela controlava isso, não. Olha isso. Meu Deus. Mano, eu não lembrava. Eu não lembrava nunca na minha vida que ela controlava uma parada assim, velho. Eu não lembrava. Eu não conseguia lembrar, mano. Oh, agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que o pau vai comer, velho. Ó. Caramba, velho. E ela vai pra cima sem dó, velho. Ela não tem medo, mano. Ela é que nem o herói cameraman. Ela não tem medo, tá ligado? Ela vai pra cima sem dó, velho. E a TV Oman aparece e leva ela embora. Porque sabe que se ela ir pra cima, na cara e na coragem, simplesmente é da merda. Ó. Caramba, velho. Isso daqui, ó, é uma coisa muito importante de se olhar, porque essa parada aqui foi de uma briga que teve contra o astro, né? Contra aquele primeiro astro. E essa tecnologia é dos astros, velho. Essa tecnologia não é dos skibs e nem dos TV-men, dos cameramen de ninguém. E sim dos astros. Eles acabaram pegando essa tecnologia, levando essa tecnologia, analisando ela por completo e depois transformando isso numa tecnologia deles, tá ligado? Então, praticamente, eles ficam pegando tecnologia um do outro pra estudar e, no fim, usar, tá ligado? Isso é muito interessante. Por isso que eles falam que eles têm medo de ser pegos e, praticamente, se eles serem pegos, os astros podem roubar sua tecnologia e usar sua tecnologia pra ficarem mais fortes. Então, se eles pegarem, simplesmente eles vão ficar muito mais poderosos que o normal e, possivelmente, pode dar muita merda, tá ligado? Com certeza, eles estariam muito massacrados aí. Porque, mano, os astros teriam todas as tecnologias possíveis pra matar os skibs e os cameramans. E, nosso queridão, chega com sucesso! Essa parte é tensa, mano. Essa parte é muito tensa, porque eles tomam um pau, velho. Também ele aparece e enfrenta uns 500 astros sozinho, né? Olha! Mano, o bicho é muito forte, velho. Vou falar que não tá mentindo. O bicho é muito forte. A questão é que ele pega muitos astros fortes e luta sozinho, tá ligado? Ele não luta com ninguém. Ele luta sozinho. E esse que é o problema. Lutar sozinho. Se o cameraman estivesse aqui, o speaker, o g-man e tudo mais, lutando junto com ele, seria muito mais fácil pra ele controlar as coisas e seria muito mais fácil pra ele lutar, tá ligado? Porque sozinho é muito tenso lutar, mano. Imagina ter um... Posso ser sozinho contra 10, cara. É muito tenso, velho. Ele é muito forte, mano. Ele aguenta muita porrada, mano. Ó! Plane! Plane! Olha isso, mano. Ele quase morre, velho. Quem chega? Ah, os cameramen estão tentando ajudar. Só que é muito poder de fogo contra eles, velho. É difícil, tá ligado? Tanto poder de fogo contra. Ó! Nervoso, tá nervoso. Tá nervoso, bichão! É ruim porque não tá mostrando as legendas, men. Poxa, desativou do nada a legenda, mano. Por quê? Desativou do nada. Ainda bem que a gente já viu esse episódio. A gente sabe que rola, né? Olha isso. O Jogarnalte chega. O pior pesadelo do TV-Man. Caramba, velho. Esse episódio é muito lindo, mano. E ele tenta fugir e não dá tempo, mano. Mas esse era o plano dentro do começo, né? Olha isso. Isso é muito forte, mano. O Jogarnalte é muito forte, cara. É muito poderoso, men. Ó! Olha isso, velho. Você vê o poder de fogo dele é tão forte, mas tão forte que o TV-Man usa o poder dele mesmo contra ele, tá ligado? E ele acaba quase morrendo também. Ele acaba indo pra trás, tá ligado? Danificado. A espada. Ele rouba a parada do Jogarnalte. Toma! Mas é muito forte, velho. É tão forte que os cameramens que usam a lente pra gravar simplesmente dá interferência. Aqui ele fala que ele pegou a arma dele, né? Pegou o equipamento dele. Ele reclamou. Ele vai embora, mas não vai embora, né? A gente sabe disso. Nossa Senhora. É, vou aproveitar que apareceu o anúncio. Eu vou dar uma resetada no vídeo. Pra ver se a gente consegue voltar a legenda, mano. Porque, mano, eu não sei por que a legenda saiu. Se foi aparecer essa número de anúncio, aí praticamente parou a legenda, mano. Aí parou totalmente a legenda, mano. Parou aqui, né? Ó. Nossa Senhora. Caramba, velho. É muito forte. Olha isso. Nossa. Caramba, velho. Ele tinha feito isso no último episódio e eu não lembrava disso, não. Mano, ele pegou a espada e enfiou na cabeça. Oh! Nossa Senhora. É muita porrada, velho. Sorte que nessa parte o G-Man chega, mano. Porque se ele não chegasse, velho... Mano, ia dar muita merda. Olha ele chegando. Olha os skips chegando. Olha o exército chegando pra ajudar, mano. Nossa, olha isso. Pou! Mano, é muito forte, velho. Essas bombas que eles usam com parada tóxica pra explodir é muito forte. Ó! Aparece o cientista esquivinho, mas sabemos que não, já que existe várias, várias, vários corpos, tá ligado? Várias cascas. Olha isso. É agora, é agora, é agora. Ó, ele vindo por trás ali, mans. Ó, ele vindo por trás. É agora, é agora. Olha pra trás, senhor. Olha pra trás, amigão. Nossa Senhora! O pior é que as legendas não estão aparecendo, mans. Não sei porquê. Mas até aqui a gente sabe o que eles falam, né? Ele fala sobre a traição e tudo mais, que ele traiu a causa e ele se aliou com os humanos, alguma coisa assim. Ele acaba conversando com o G-Man. Fala que ele criou apreço, criou gosto pelo mundo dos humanos, tá ligado? E chama ele de traidor. Daí ele começa a ir pra cima do G-Man. Nossa Senhora! Foi embora? Ah, ele... Isso é novo. Mano, peraí. A impressão minha é aquela ali, a câmera do cameraman, velho. O rosto do cameraman, isso daqui. Não, não pode ser, velho. Não pode ser. Mano, do nada parece uma câmera parecida com a cabeça do cameraman titã. Calma, eu quero ver de novo. Olha isso, velho. Será que esse é o duque? Não, não é o duque, é aquele. Ok, eu lembro que o episódio ia até aqui. Acho que agora o resto é tudo episódio novo. Oh, 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 oh. Agora tem legenda. Ah, ele trouxe a tecnologia pra ele, velho. O portão não está fechando. O portão não está fechando. Ele teleportou e o portal não fechou, velho. Meu Deus, isso vai dar muito ruim, mano. Mano, isso vai dar muito ruim, men. Que isso? É a duquesa. Onde que você pensa que vai, bobo? Olha o corpo dela. Caramba, não. 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 Mano. Mano, eles invadiram a base. Meu Deus. Caramba, velho. Caramba, velho. Mano. Nossa, que burro. Ele ficou bem na frente do reator de núcleo ali. Dispositivo de rastreamento. Nossa, ele sabe onde que está. Ferrou muito, mano. Toda a tecnologia dos TV-Mans vai ser descoberta. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Porque quando ele entrou no portal dele pra ir embora, a duquesa, ela estava lá e parou o portal dele de processar e fechar, tá ligado? E com isso, ela conseguiu entrar dentro do portal, pegar ele, puxar e os astros entrar no portal pra destruir a base, mano. Simplesmente agora eles vão ter acesso a tecnologia dos TV-Mans, né? Oh, esse é o duque. Esse é o duque, mano. Com certeza. Só pela explosão que ele deu ali é o duque. O que é isso? Nossa, seria legal se eles explodissem, né, velho? Eles teleportassem e explodissem o lugar. Ok. O que é isso? É o TV-Mans cientista? Quem que é esse? Mano, tudo essa parte, os seis minutos, é episódio novo. Localização, prisão de coats. Caramba, velho. Ah, eles conseguiram teleportar a base, tá ligado? Ah, mano, ele vai morrer, velho. Ele vai morrer, Mans. Não. Por favor, não faz isso, duquesa. Não faz isso, duquesa. Por favor, duquesa. Mano, eles vão judiar dele, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Infectaram ele! Mano, infectaram ele, velho! Não! Sirva seu novo mestre. Watch me off dawn. Quê? Não. Deu merda. Deu muita merda. Mano, deu muita merda, velho. Olha, a diferença dos Skibs para os astros é que... Não tem mais nada aqui. Simplesmente é que, tipo assim, os Skibs, eles usavam os parasitas, né? Para entrar dentro do corpo. E os astros, eles usam uma tecnologia que prende no peito e pega toda a energia muscular do personagem. E eles acabam controlando ele 100%. E aí, no final, simplesmente eles controlam o TV Titã para o lado deles. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque pode acontecer aquela parada deles ter controlado o TV Man, vão colocar novas tecnologias dele, vão consertar ele. E simplesmente ele vai se tornar muito mais poderoso que o normal. E com isso, talvez, mais para frente, ele acaba sendo liberto e salvo. E com isso, ele acaba voltando para o lado do bem. E com isso, muito mais poderoso e com tecnologia astro. Então, eu acredito que isso possa acontecer. Simplesmente ele ficar muito mais poderoso agora por causa da tecnologia astro que ele vai usar. E também porque, simplesmente, ele está do lado dos astros e ele vai ficar depois do lado dos personagens normais. Ou não, ele pode morrer também. Que loucura. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do full episódio de Skip Toilete 77. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aí, assisti até aqui para eu saber que você assistiu até o final. E é isso. Comenta teorias de vocês, comenta sobre o vídeo. Vocês viram o Duck, que praticamente ele é muito poderoso. Ele conseguiu desimar um lugar inteiro. E, simplesmente, nossa querida Duquesa também, que agora ela tem até corpo, mano. Isso é muito legal. Então, é isso. Obrigado por tudo. Se é novo por aqui, God Pop Playtime, Skip de final, FJGT em geral e muito mais. Se inscreve no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio dia. Mesmo no YouTube, não esquece que você divulga. Entra aqui, todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Deixa o like nesse vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho